Surtos, epidemias, pandemias. Desde que a humanidade habita a Terra, nós lutamos contra doenças que se espalham pelo planeta, deixando muita gente doente e abreviando as vidas de tantas outras. Mesmo com avanços da tecnologia e da ciência, nós ainda somos frágeis em contato com seres invisíveis, como vírus, bactérias e protozoários. Quer saber mais sobre isso? Então abra o seu player favorito e assine o podcast Epidemia, uma parceria da Folha de São Paulo com o podcast 37 Graus. O programa jornalístico vai relembrar histórias de epidemias e também buscar respostas com os cientistas que pesquisam essas doenças. O primeiro episódio é sobre Zika vírus, uma das quatro doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Brasil é o país que tem a maior diversidade de seres vivos nesse planeta. Consequentemente, é o país que tem a maior diversidade de vírus presentes nesse planeta. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando. Terá que não dá na hora de mudar a estratégia? E agora? O que acontece depois de uma epidemia? A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando.